E olá meus amigos e olá meus amigos tudo ok quem fala aqui estou aqui em GTA San Andreas versão é não consegui baixar o mouse não pera ai deixa eu ver uma coisa aqui é sim eu sou burro é to aqui no GTA San Andreas versão multiplayer é legal ebba 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 que bosta ebba ebba tá meio lagado aqui né quando eu gravo tudo fica travando deixa eu ver uma coisa aqui opção display tudo certinho pronto ó não tá travando com o mexo mouse por que esse computador que eu tô jogando ai 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 entra no carro então vou descer algumas rampas aqui né ai que divertido ai meu deus como a boca tá doendo eu cortei na boca não eu cortei mesmo a boca parece o Death The Killer sabe o Death The Killer acaba a boca tudo cortado então é a mesma coisa comigo só que foi em um lado só ai como dói meu deus do céu vamos soltar um nitro meu deus que lag 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 Tá, eu acho que entendi, nossa minha área é só essa, que vergonha, resumo, finalmente que esse eliminador, seu da médio, matou o primeiro, nossa, tu vê, o Trevor Wolf entrou, o Polinicarei ali, o Lost, não sei o que lá, entrou, corrida no drop, tô correndo no drop, beleza, deixa eu tentar fazer algo que todo mundo gosta, peraí, eu sei de carro, meu amor, sai, sai do carro, aí, eu tô fazendo dinheiro aqui, né, peraí, ah, eu tô gostando da bala de gente, que nem ela, é uma coisa estranha, olha só, minha vozinha, filhinha, todo mundo gosta, todo mundo gosta da minha voz fininha, né, não edito, não faço nada, fica minha voz, eu só forço o meu ficar fininha, fica de jeito estranho, né, é, eu vou escrever alguma coisa aqui, ó, estou gravando, é, só estou gravando, estou gravando, eu vou pro meu Deus, meu Deus, que maldito, te odeio, para tirainha, para, eu não tô valendo nada, não recebi nada, é, um leu os comentários, é, esse foi um pra não sei o que, o outro ali foi um do capitão de nascimento, porque eu não tô 10, sentou 10 em 10, aham, vamos dizer de real, porque eu sou, que eu sou vida louca, ó, dizer de real que eu sou, sou muito ruim, não, t, barra, rs, tem um carro que posso usar, meu Deus do céu, sai descendo, sai descendo do carro, tá dando lag, lá, lá, eu não, é, dessa, acho que não quero saber se o nome, não adicione, não adicione, não adicione ele, não adicione, entendeu, sai, o passo, gostou dele, sim, é, vamos ver aqui, ah, tá virado suspeito de matar o Zan Bin Laden, tá virado, ó, ótimo, porque, vamos ver esse aqui, ah, que belezinha, ah, tá, tá, tá um nitrinho, nitro, nitro, tô todo mundo no gabinete, olha que legal, esse aqui ficou, não sei, hum, hum, eu não consigo pular tão, muito alto, ah, eu vou cair, não, eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair, ah, quero ver que eu decidi aqui tudinho, ah, mas não tem a bomba no meio, ah, tá, Nossa, I believe I can fly, I believe I can fly, I believe I can fly. Nossa, tô vivo ainda. I believe I can fly. Não, eu sou muito bom, eu sou muito bom. Não, mas eu ganho um prêmio. Não, não! Só porque eu disse, né, só porque eu disse, barra e RR. Carro louco. Não vou matar ninguém, né, porque tá lag, também no mouse, no botão direito do mouse, ó. Aperta, ó, aí não vai, ó, ó, que bosta. Vai! Não, mesmo. Por quê? Por quê? Por que tá me atirando? O que eu tô fazendo pra vocês? Só que eu descer, eu tô gravando o vídeo, para quê? Para descer a rampa radical. Tô falando que eu vou descer a rampa radical. Isso é mentir, porque senão aqui vai lutar. Ai, meu Deus do céu. Vamos descer aqui, que bonitinho. Ai, que bonitinho descer aqui essa rampa. Nossa, cara, é ruim ficar não, meu Deus do céu. Ficar no nosso carro, que eu não sei. E aí, deixa eu ver de estrado. Hum, um. �ave, I can't fly. Um, outro. Hum, um. Hum, um. Vamos re, vamos re. Neu. Neuuu. Nossa, Aph, Rakão. Rakão. Hum, esse é o maior aqui, dá um golpe paraetyacker. Cadê o pastor? O pastor tá na... Tá no... esqueci não sei é igreja evangélica tá aí não tá pastora mata isso aí as áreas para bem geral para que a minha vida não gol sente e cara você tem a foto com a cara com os dois dedos na foto como criar outro meu deus que cara idiota aí eu não faço rir que é uma louca do demais ai meu deus é um do livro aqui é frio vamos ver onde eu vou agora tem o valor santo é bem-vindo os santos e não até a casa do cj vamos lá cj eu sei que é cj que eu quero eu sou br como põe o carro destrutível envia lá é é do que pegou vida em uma sei que lá ok vou aceitar porra pastor certo certo com s ainda o zero um o o pastor fala comigo por favor não é louco tá bugado o barra o carro é nossa que já tá usado usado eu quero esse oi do livre é que frá oi pele ó é 177.19 19 6 48 pontos 20 eu falei-o Lee e eu li vemos a jefai tá de God de God de Getty e se eles ficam rindo aquela cara de de bunda né Sabe sabe como é que é né para só rir parece que tá בה theres tá com cara de bunda não faz risada o outro já manda aí que é por ser lógica holister holister o pastor de novo não tá falando pastor quem tá o pastor é pedófilo só pode ainda se calma porcaria o baixo sozinho aqui ai que ótimo de matar o carro verde na estrada em que a luta o aguarda sei que lá na 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 e o carro ele desce a rampa e o carro marcou na partida descendo o drop ferrão eu sei que lá sei que lá sei que lá sei que lá ele é perdedor o mesmo a bosta o mesmo a bosta o mesmo a bosta onde se lançar a deus tá lagado quando joga não laga ó desce não tá gravando esqueci não tá gravando que tá muito triste eu desci com o carro não descer até final que eu sou vida louca ainda livre aqui foi um pego ouvi de uma pica um pouco de mata-mata pego ouvi de um pica-pica-pi-pica-pi-pica-choo o que era o porto de fiel eu não esqueci como é que era a san fiel é sim é que é nossa os carros aqui tem um moto onde se arruma de moto nossa tudo aqui tá azul o troço é bom que é boa o que é barra de drogas do troço não que eu tô muito bom como assim o droga e ele escreveu errado provavelmente Tem sim pastor, é pastor ou pastor que eles estão falando, eu sei pastor porque ele falou paz, tem paz no começo e Thor no final, então eu me estudei pastor com Thor, nossa, então o cara é super pedófilo, meu Deus do céu, tô brincando, ó, sei que é pastor aí, ó, é, sabe que é brincadeira, provavelmente você que tá assistindo esse vídeo, deve ser um pouquinho né, porque ver vídeo, esse tipo de vídeo no YouTube, é estranho né, então, tem alguns pastores que são, são legais, não são pedófilos, eles acreditam mesmo em tudo que eles falam porque eles não são pedófilos, mas tem alguns aí que não vou nem falar nada, mas eu sei que tem monte, a maioria dos pastores não são pedófilos, eles são sim pessoas de fé mesmo, de verdade, que querem espalhar a verdade para todo mundo, diferente de alguns pedófilos que se acham pastor, entendeu, então, tudo bem, ah e padre também ó, você também que pode ser padre, se você for pedófilo, nossa, você não é, é, Deus, não tô brincando, mas se você, não, grandes padres, os padres não são pedófilos também né, que alguns são gente boa, alguns são legais, alguns cai menos espalhar a verdade, quem espalhar tudo, é, eu vou descer essa roupa bonita, vamos pegar o meu território aqui, ah não, turistas, bosta, eu vou descer, ah, então, você tem ideia né, nem todo pastor e padre é pedófilo, fica a dica, eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer, eu desci, eu desci, nossa, não, o cara que é bom, o cara que é bom, não, eu sou muito bom, não, e, nossa, não, não, eu sou muito bom, não, 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 eu sou muito bom, precisa ser a rampa radical agora, vai, R, R, nossa, tem um monte de pessoas aqui, não, sai, 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 não, eu vou, não vou tropear, não, não posso tropear, é, não sou bonito, o pior preso, comprou o crit profissional, o, os, cara, o, Capone pode ser a rampa radical e travou no jogo, aí gati vá morrer agir porra entendeu como os caras falam os caras tudo analfabeto meu deus do céu o que será que todo mundo ele na internet é analfabeto que é certo com s que é com certeza com junto com certeza com junto não não certeza não é junto separado é com certeza não sei com certeza junto não sei esqueci eu esqueci com gangue qual gangue eu pegue que tá ali o cara no alfabeto aí a gente que escreve também como é que é que é tudo errado não tá travando o jogo o jogo porque você traça porque eu estou jogando online né você gosta né de gravar e aí a bolívia que faz não sou muito bom isso aqui não aparecendo tudo eu quero que eu quero que é bom eu quero que eu o mestre esse jogo o pastor não tô ouvindo aqui quem diabos é pastor ai meu deus céu a voz de vocês feita a conferência eu tô gravando aqui eu acho que estão me ouvindo né não acho que não eu espero vocês tiverem ouvindo aí ó pessoal assim mesmo então escrevendo aí um monte de bosta tipo tô com nokia alumina sky tô criando skype pessoal aí tá falando aí tiver falando aí nossa deus aqui mico não acho que não tem isso né na gta eu não sei que não eu vou ter uma ideia ó mas eu vou pegar aqui eu vou pegar aqui ó meu deus aí beleza que é fry que eu ele então por Deus nossa pessoa muito boca suja meu deus do céu Ah, que pessoa boca suja, é só isso que tem, arrumar o radical, aqui é o radical, ah, aqui é o radical, aqui ó, nossa, que diabos é aquilo, yeeei, não, 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 não vou chegar lá não, tá travando, nossa, não, minha mota, minha mota, eu perdi minha mota, I believe I can fly, I believe I can fly, eu não sei cantar a música inteira, é, mata, mata, morte, Nino Araújo, é do mal, nem o Deijo vai atrás dele, né, o instrumento da moda de gang, smoke, quem foi pra batalha de minigang, deixa eu ver, mini, minigang, esses que é minigang esperam, nossa, como é que é aqui, como é que é o negócio aqui, o que eu tenho que fazer, nossa rampa, Deus caiu pra matar, vem aqui, eu sou seu amigo, ei, eu sou seu amigo, esse mouse é ruim, deixa eu fazer aqui entrar aqui dentro, ah, tá aqui dentro, não, não, não tá aqui dentro, não, Então é isso, é isso mesmo. Se você gostou, deixa o seu like favorito, porque isso ajuda muito na divulgação desse vídeo. E se não está inscrito, por favor, se inscreva para receber mais vídeos desse canal. Então, sai de cima de mim. Sai, sai, sai. Obrigado por terem visto e... Adeus!